Corpo de Pelé chega a Santos, onde será realizado o velório do rei do futebol. O filho de Pelé, Edinho, publicou na madrugada desta segunda-feira 2, uma imagem do caixão do rei do futebol com a localização apontando que está na Vila Belmiro, em Santos no litoral de São Paulo, onde será realizado o velório. Chegamos em casa, escreveu na publicação no Instagram. Pelé foi transferido do Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para o local por volta das duas horas desta segunda. É esperada uma grande quantidade de pessoas na despedida do maior jogador brasileiro da história, entre torcedores e autoridades. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, tem previsão de estar presente na cerimônia entre 11 horas e 12 horas. As pessoas que desejarem se despedir do ex-jogador poderão entrar na Vila Belmiro pelos portões 2 e 3. A saída será efetuada pelos portões 7 e 8. As autoridades terão acesso pelo portão 10. Nas arquibancadas onde estão os lugares destinados aos associados, foram estendidas faixas com a imagem de Pelé com a camisa 10 do clube. No gramado, duas tendas foram montadas. A menor será destinada a familiares ídolos do clube, um pedido do rei do futebol, com aproximadamente 100 lugares, e outra para autoridades e convidados. O velório de Pelé será encerrado na terça-feira, 3, também às 10 horas. Em seguida, será realizado um cortejo pelas ruas da cidade, passando pelo Canal 6, onde mora a mãe do ex-jogador, dona Celeste Arantes do Nascimento. O sepultamento será realizado no Memorial Necrópole Ecomênica, sendo reservado para a família, a partir das 14 horas. Para preservar o corpo de Pelé entre quinta-feira 29, data da morte, até o dia do enterro, foi feito um procedimento chamado de tanatopraxia. Popularmente, o processo é conhecido como embalsamento. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal da Vovó Benta e até mais.